Aplausos E declarei Sobe ao fim O meu amor Você que me ouve até o fim Justamente julga por prazer Cuidado quando for falar de mim E não te sorrir Será que eu já posso enlouquecer? O tempo apenas sorrir Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que você me adora Que você me adora Que você me adora Perceba que não tem como saber São só os seus palpites na sua mão Sou mais do que o seu olho pode ver Então não dissonre o meu nome Não importa se eu não sou o que você quer Não é minha culpa a sua projeção Aceito a apatia se vier Mas não dissonre o meu nome Mas não dissonre o meu nome Será que eu já posso enlouquecer? Ou devo apenas sorrir? Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que você me adora Que me acha foda Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Sei que você não tem personal Eu acho que mais Oh, 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 oh Que você me adora Que você me adora E me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Alem Aplausos 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 Aplausos